A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que será que é o contrário do amor? Eu te amo. Eu te chamo Luiz Inácio. Seca, que saco. Eu não tô afim. Eu tô estudando. Você não tá vendo? Se alguém morrer tá precisando de reza, eu mando fazer uma mesa. A very strange and chanted boy, they say you... Fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Os armas não estão lá. A operação tá errada. André, deixa a patrulha em posição, mas não faz nada ter o mandato, entendeu? A operação tá errada. A operação tá errada. Para certas pessoas, a guerra é a cura. A guerra funciona como uma válvula de escape. Comigo foi sempre assim, parceiro. E aí, deixa a patrulha em posição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL